Galerinha, bom dia, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Professor Daniel Spinelli marcando presença, que veio nos visitar aqui no coletivo de concurso, passar aqui rapidinho, e não poderiam perder essa oportunidade de gravar com o mestre. Amado o mestre, lembrando, dia 4 agora, domingão, mais uma vez, vale lembrar, mini curso, segundo encontro, você que ainda não fez a sua matrícula pode vir, ou também você pode até comprar como um aulão também, se for o caso também. Ainda faltam dois encontros, cada encontro custa R$ 20,00, então vale a pena marcar presença, domingão vai ser CTB, né, Samadro Mestre? Positivo, olá, alô galerinha, boa tarde a todos, tudo bem? Gente, esse domingo vai ser o nosso segundo encontro desse mini curso, e aí nós vamos abordar a matéria de CTB, que foi a tônica realmente dessa prova agora do historiador, e provavelmente vai ser a tônica, pelo menos das provas de nível fundamental e de nível superior, e também realmente um peso muito grande na questão da do nível médio, que vai ser a mais concorrida de todas. Galerinha, o professor vai mandar uma super dicasinha e falar um pouco sobre CTB, já que domingo vai ser CTB, e também pode comentar um pouco também sobre como você se vê de frente dessa banca US, na relação a essa prova. Olha, vamos lá, infelizmente, como já foi frisado aí por alguns professores, infelizmente, algumas questões mal feitas, houve questões com duas respostas corretas, houve questões sem resposta correta, teve questões que eles colocaram coisa que já estava revogada no CTB, teve questões que eles colocaram coisas que entraram em vigor após a publicação do edital, o que é incorreto. Mas vamos lá, vamos primeiramente a algumas dicas básicas sobre como pensa a banca US. Gente, as questões da US, elas são via de regra diretas, elas não são questões muito elaboradas, eles não vão tratar, por exemplo, de estudos de caso, eles vão fazer perguntas na letra da lei. Ele vai pegar o texto que está no CTB, vai simplesmente copiar e colar na prova mudando uma palavra ou duas. É um tipo de questão mais simples que não exige realmente um domínio muito amplo nessa parte aí. Outra questão da US, eles não fazem questões contextualizadas. Pelo contrário, eles pegam o jeito que está escrito na lei e copiam na prova, coisa essa que está sendo alvo de várias críticas, de várias polêmicas e de vários recursos, devido a essa coisa dela. Então, pessoal, como serão as próximas provas, é uma incógnita, mas não tem dúvida, CTB vai ser uma das grandes tônicas dessa prova. Você tem que estar com uma base boa. Infelizmente, como o nível também não é muito alto, o nível das questões são muito fáceis, algumas delas, para mim, são questões de nível fundamental. Então, realmente, você, concurso, vai ter que fazer, praticamente, fechar essa prova aí. Amado Mestre, já que vamos falar um pouco sobre o CTB, seria interessante nós falarmos um pouco sobre o capítulo 15, que o pessoal pede muito, prof. Eu acho que é o capítulo 15 que fala sobre as infrações. Olha, vamos lá. Em relação à questão das infrações, a UES, nessa última prova, fez acho que 4 ou 5 questões somente de infrações. Eles têm uma tara quase sexual por infração, infração, infração. Beleza. Como é que é essas questões? Ele pergunta a infração e vai perguntar se ela é leve, média, grave ou gravíssima, vai perguntar a penalidade e vai perguntar a medida administrativa. Ah, professor, ter que aprender as várias infrações não tem muito jeito, não. Realmente, a gente vai ter que aprender as principais infrações, as que mais são exigidas. E vamos só lembrar algumas aqui, que a gente aproveita. Faz o gancho de infrações e também da parte de penalidades. Massa. Existem sete infrações cuja reincidência, no espaço de 12 meses, elas geram a cassação da Carteira Nacional de Habilitação. A atenção não é a suspensão, mas a reincidência já é a cassação da CNH. Spinelli, quais são essas infrações? Vamos lá. A artigo 162, inciso 3º, conduzir veículo com CNH de categoria diferente, por exemplo, o cidadão que é habilitado em moto, ele vai lá dirigindo um automóvel ou um caminhão, vai cair nessa. A do artigo 163 e a do artigo 164, que é entregar e permitir a direção de veículo automotor à pessoa naquelas condições. Professor, qual a diferença do entregar para o permitir? Na infração do entregar, o proprietário está presente no local da infração, ele está junto do condutor, por exemplo, como se eu fosse o motorista aqui, sem habilitação, e o meu amigo show aqui fosse o proprietário do veículo. Aí eu levaria uma e levaria a de entregar. A de permitir, não, o proprietário do veículo está distante, ele não vai estar no local da infração. A infração do artigo 165, que é dirigir sobre a influência de álcool, então vamos lá, 162, inciso 3º, 163, 164, 165, 173, 174, 175, 173, disputar corrida, é o popular racha, 174 é evento organizado em via pública, evento ilegal em via pública, e 175 é manobra perigosa em via pública. Essas três últimas, caro concurseiro, elas têm uma coisa em comum. Então, vamos lá, essas infrações, todas elas são gravíssimas, agravada vezes 10, gravíssima vezes 10, todas elas geram suspensão do direito de dirigir, e medida administrativa de retenção do veículo, e recolhimento da carteira nacional de habilitação, perdão, remoção do veículo, e recolhimento da carteira nacional de habilitação. Então, todas essas sete infrações, elas geram a, no caso da residência, a cassação da carteira nacional de habilitação. Outra infração, que é importante, que costuma cair bastante em provas, já cai em outras provas da UERCE, é a infração do artigo 65, que está nesse rol aí também, que é dirigir sobre a influência de álcool, infração de natureza gravíssima, gravada vezes 10, R$ 2.934,70. Pensa uma cachaça cara, velho. Eita miséria. Suspensão do direito de dirigir, nesse caso, por 12 meses, na primeira vez, medidas administrativas, retenção do veículo, e recolhimento da carteira nacional de habilitação. No caso da reincidência dessa infração, dobra-se o valor pecuniário, fica gravíssima, vezes 20, quase R$ 6.000, fora a questão da cassação, que eu acabei de falar. Olha só, galerinha, essa super dica importantíssima aí, vindo do nosso mestre Daniel Spinelli, galerinha, aproveita também, clica lá no canal do YouTube, eu quero ver o canal do YouTube dele bombando igual ao do professor Arilson. O professor Arilson, profundo, começou a andar no galerinha, só tinha 20 seguidores. Já está com quase 1.400. Ele fala, então, tipo assim, galerinha, eu quero também, vocês que acompanham também, agora o galerinha, a fanpage, o colégio de concursos também, segue lá o prof no Instagram, e também segue ele no professor, como é que é o prof no YouTube? Vamos lá, tanto o Instagram quanto o YouTube, professor Daniel Spinelli, tudo junto ao nosso canal. A gente está sempre postando lá no Instagram as microaulas, que o nosso problema é um minuto, uma questão, a gente pega um pontozinho, explica ele em um minuto, e aí de vez em quando colocamos uns vídeos mais longos também no canal do YouTube. Então, professor Daniel Spinelli, no YouTube, e professor Daniel Spinelli também no Instagram. Você usa o Facebook? Uso o Facebook também, professor Spinelli, mas eu sou mais voltado para essas duas outras mídias, que é o Instagram e o YouTube. Vale lembrar que o minicurso professor Daniel Spinelli ainda faltam dois encontros, no dia 4, agora é domingo, e no dia 11, no próximo domingo. Vem aqui no colégio, procure por mim, pelo Mauro Maurício, Leucio Júnior, ou pelo Jô, que é o nosso diretor também, que é o nosso coordenador geral também, porque você vai estar fazendo um minicurso, dá a hora e vai para essa prova, vai poder calimbar, e vai se garantir. E não podemos esquecer também, prof, português do zero. Deveria chamar também a sua esposa de tudo ainda, professor também, sua esposa. Com certeza. Então, professor, mande ela vir em português do zero, que é top. São 30 encontros, dia 6, é às terça e quinta-feira, se ela não puder vir de manhã, a prof, ela pode vir tarde ou noite. É os três turnos, o aluno pode vir manhã, tarde e noite. Português, terça e quinta-feira, e também ter a turma do sábado, para que é melhor? Você tem que encontrar e aprender com o melhor do Brasil, Jackson Bezerra. E também ter a turma do dia 13, polícia civil, turmas oficializadas amanhã, tarde e noite, e logo, 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 estaremos aí também com o PRF, INSS, tribunais. Galerinha, posso aproveitar e falar? Com certeza, professor. Você já deve estar sabendo, nessa altura, cara, o concurso, que já foi, que o novo ministro, o novo ministro da Segurança Pública, ele já abriu a porteira, já divulgou que teremos o concurso da PRF, ainda este ano, 500 vagas para policial rodoviário federal, nível superior em qualquer área de formação, pessoal. Você que já está na vibe aí do Detran, do Ceará, Detran do Maranhão, já emenda, cara, você vai e vai e continua estudando aí, porque daqui a pouquinho você está na PRF também. Salário inicial, você tem ideia de quanto é, Ju? Quanto é, Ju? Você é a pessoa ideal, poder falar. É, eu sou policial rodoviário federal desde 2005, olha, está vendo o concurso da... Salário inicial, 9.063 reais, pessoal. Adoro, profizinho que tem dinheiro. Mais 458 de auxílio alimentação, mais auxílio transporte, e mais auxílio creche de 321 reais, para cada criança menor de 6 anos de idade. É, você que gosta de fazer mil, e aí, é quase um Bolsa Família. Com certeza. Melhor, né? Profizinho, então assim, logo logo, já lembro daí, que nova segunda da PRF também, aí temos Polícia Civil também, NSS, Tribunais, e não esqueçam, clica lá no Instagram do professor, clica lá em seguir, também clica lá também, vão clicar em inscrever-se, e no sininho, também para o professor Daniel Espinelli, quero ver todos vocês seguindo antenados. Aproveitando, mandar abraço para a galera do Maranhão, que sempre nos acompanha, meu Ceará, Calcaia, região metropolitana de Fortaleza em geral também, Kratos, lá de Recife, também Olinda, que nos acompanha, Paulista, Arco Verde em geral, e não esqueça, galerinha, vem tiradentes, grandes conquistas começam aqui, aquele abraço também daquela de Parajuru, Harrison de Parajuru, e sua mãe, que me acompanha sempre, a tia Raimunda, aquele abração, e não pode esquecer, lá é Estinho também, prof, onde eu chego, o pessoal diz assim, ah, eu acompanho teu canal, isso é importante, brigadão, lá é Estinho também, lá que eu atendo lá na barraca também, de Parajuru, aquele abração, eu sei, toda sua família, e não esqueçam, canal do YouTube, Alô Galerinha, Facebook, Giliardo Show, Giliardo Ferreira, ou Giliardo Vieira, são três Facebooks, quase todos já, e também o Instagram, que é Giliardo Show, e mais uma vez, vem tiradentes, dentes conquistas começam aqui, obrigado, amado mestre, valeu, tchau, 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 até mais aí.